Alegria, saúde, paz e muitas realizações. Misture tudo isso e faça um ano novo muito melhor. Obrigado pelo seu carinho em dois mil e doze. Que venha dois mil e treze. Nunca teve tão bom. O ano terminou, muita coisa se passou, agora vem com a gente comemorar. Tudo que conquistou, tudo que realizou. E o que não conseguiu vai correr atrás. Você vai, você vai ver que o mundo é feito de coisas boas. Você, você vai fazer o bem para outras pessoas. E pra se dar bem, é só você acreditar. O ano que vem, se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar acreditar. O ano terminou, muita coisa se passou. O ano terminou, muita coisa se agora vem com a gente comemorar. Você vai descobrir que nunca teve tão bom. Só basta abrir os olhos e estender sua volta. O sol vai olhar pelo horizonte e eu já sei. Quero ver. Quanto que vem? Quanto que vem? Quanto que vem? Quanto que vem? Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar que vai melhorar. É só acreditar. O sol de energia. Boa no ar. Dois mil e treze. É só acreditar. O ano que vem. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar. Se liga na rádio do bem. Dois mil e treze. É só acreditar.